Qual é a principal diferença de aba estruturada para aba com estratégias naturalistas? Essa é uma pergunta que chega muito no meu direct e aí eu resolvi fazer um vídeo para explicar melhor. Hoje, nós temos dados científicos de que a melhor abordagem, que as melhores técnicas e a melhor terapia para recuperar atrasos de pacientes, crianças que têm qualquer questão cognitiva e comportamental, que têm autismo, que têm déficit de atenção, que têm prejuízos advindos desses transtornos. Quando a gente precisa fazer uma intervenção, nós sabemos que as melhores técnicas são aquelas baseadas na ciência aba, que é Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que fala muito do comportamento, das suas funções, dos seus antecedentes que desencadeiam esses comportamentos e das consequências que mantêm esses comportamentos. Nós temos diversos cursos online falando sobre essa questão. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês se capacitarem nesse assunto. E nós temos técnicas baseadas na ciência aba, que são feitas técnicas que são realizadas de uma maneira mais estruturada e técnicas baseadas numa ciência mais naturalista. É importante entender que a ciência aba, por si só, ela já é estruturada, porque ela tem objetivos, metas, ela tem coleta de dados para a gente saber de qual ponto a criança parte, de qual repertório inicial ela tem. Nós temos o que fazer programas e objetivos para gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento dela, que levem ela a uma etapa 2, etapa 3, etapa 4. E depois nós temos o acompanhamento com avaliações recorrentes, semestrais no mínimo, para a gente ver se de fato medir, se de fato essas evoluções estão acontecendo. Então, sempre aba, sempre vai envolver estrutura. Algumas vezes, dependendo do momento da sessão, nós usamos estrutura, mais técnicas estruturadas, e em alguns momentos nós usamos técnicas naturalistas, dentro de uma mesma sessão. A gente não precisa escolher ou usar um ou usar outro. Depende do nível da atenção da criança, depende do ambiente que a gente tiver. Nós podemos usar, então, mais estrutura. O que seria? Nós temos um reforçador que pode ser mais tangível, que pode ser mais extrínseco à atividade, e nós entregamos esse reforçador na sequência da emissão de um comportamento que nós induzimos, que nós estimulamos a acontecer. Geralmente, essa sessão é uma sessão mais estruturada, que envolve estímulo, resposta e reforçador. Ela envolve menos distratores, ela é uma sessão que geralmente é feita de um para um, em um ambiente controlado. As técnicas naturalistas são feitas, geralmente, em ambiente mais aberto, para promover generalização de aprendizagem, com diversas pessoas diferentes, com ambientes diferentes, e nós costumamos priorizar nas estratégias naturalistas um reforçador intrínseco à atividade, menos estrutura. Nós induzimos, no meio de brincadeiras, uma resposta da criança que a gente quer, uma resposta verbal, uma resposta atencional, uma resposta de brincadeira, e nós reforçamos, continuando a própria brincadeira da criança. Claro que isso envolve ciência, mas são técnicas que dá para todo mundo que tiver interesse em gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento das crianças. Então, pais, cuidadores, professores, terapeutas, todo mundo consegue aprender. Ainda mais que dá para explicar de um jeito simples, com muitos exemplos práticos, porque depende de cada criança e de cada situação. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, de cursos que nós temos, para ajudar quem quer aprender a fazer melhor e mais pelos seus pequenos. E também aproveita e se inscreve aqui no canal, dá um joinha nesse vídeo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, porque eu ensino muitas coisas aqui. Temos diversos vídeos já gravados sobre esses temas. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho